Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Salim Tosta e sejam muito bem-vindos ao canal STTV e hoje nós vamos estar falando dessa fofurice aqui, vamos estar falando dessa planta linda, maravilhosa se você não conhece esta planta ou não sabe o nome dela, assiste esse vídeo até o final para você ficar sabendo. Está no ar o programa Suculentas em Foco Como eu falei no começo do vídeo, nós vamos estar falando hoje dessa planta linda, maravilhosa com essa cor linda. O nome dessa planta sabe qual que é? É Jacinto. Olha só o nome desta planta essa planta é uma planta que ela é originária da África, é originária da Europa e essa planta é uma planta que ela dá essas flores lindas, maravilhosas essa cor azul linda, ela também dá outras cores, branca, vermelha, rosa e dá essa folha aqui que é esse caule aqui bem grande, verde, brilhante e dá nesse bubo florido então pessoal, o que eu quero mostrar para vocês hoje é o que? Eu comprei essa planta mas eu achei que esse vaso aqui não está legal, não está bonito, então eu comprei esse outro vaso aqui que é um vaso de fibra de coco e eu vou estar desplantando ela desse vaso e vou estar plantando neste vaso aqui de fibra de coco. Por que a fibra de coco? Porque a fibra de coco é um vaso onde as plantas têm uma boa adaptação, ela contém um pouco mais da água que você coloca a fibra do coco, ela também dá uma boa alimentação para a planta, então por isso que eu escolhi aqui o nosso vasinho aqui de fibra de coco, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas para o vídeo onde eu desplanto e planto aqui. Pessoal, então vamos lá? Eu vou estar usando agora um substrato que eu gosto de comprar aqui perto, é um substrato orgânico, 100% reciclável e não tem nenhum tipo de produto químico vou estar usando essas pedrinhas brancas aqui para estar dando enfeite e vou estar usando a tigelinha porque aqui em cima, vocês podem ver que tem essa areinha aqui com uma areinha de rio que eles colocam que eles falam que essa areia, como ela fica mais tempo molhada, ela deixa o substrato com mais tempo também molhado então eu vou estar tirando ele, vou estar colocando nessa tigela, vou estar transplantando daqui para esse vaso com um pouco mais de substrato e aí a gente vai usar essa areinha em cima e colocar as pedrinhas brancas para deixar mais bonito, mais ornamental e como é a primeira vez que eu estou fazendo isso eu quero ver se eu consigo deixar o bulbo dela, vou mostrar para vocês o bulbo dela para fora por quê? Porque existem algumas formas de plantio, uma das formas é essa, que você compra nas floriculturas você compra aí em locais onde trabalha com venda de flores ornamentais ele vem nesse vazinho, todo tampado, inclusive o bulbo, ele fica escondido embaixo da terra uma outra forma é você plantar e deixar o bulbozinho para fora então o bulbo fica acima do substrato, que deixa a planta mais bonita, deixa a planta mais chiquetosa e também tem outra forma que é plantada na água pessoal, enquanto eu vou montando o vaso aqui da nossa Jacinto eu vou aproveitar para passar algumas curiosidades para vocês aí, tá bom? a Jacinto, como eu já tinha falado anteriormente, ela é originada da África e do Mediterrâneo, da Europa e ela é uma planta que ela pode ser, ela é bubosa, como eu já tinha mostrado para vocês aquele bulbo que parece uma cebola e pelo fato de ela ser uma planta bubosa, ela pode ser plantada tanto no interior como no exterior tanto no seu jardim como dentro de casa uma outra curiosidade do nome que Jacinto vem da mitologia grega e por isso que chama Jacinto, interessante isso, né? e ela tem uma outra característica dela muito legal que foi o que me interessou bastante para estar adquirindo esse exemplar para a minha coleção é que ela é uma planta perene, né? ela, a floração dela a floração dela é o ano inteiro então ela pode estar dando várias vezes por ano aí porque ela é uma floração perene ela é constante a floração dela, né? independente da estação do ano, né? e o mais engraçado é que ela consegue dar as flores e as condições dela são as condições não são muito especiais, né? então você tem que manter aí duas vezes por semana você colocar um pouco de água não deixar muito tempo no sol e esse é o tratamento é um tratamento super fácil de fazer, né? ela se desenvolve muito bem quando ela é uma planta saudável, né? quando ela é uma planta com energia, né? e outra coisa interessante é o seguinte por que ela é bulbosa, né? porque ela se desenvolve dentro a partir do bubo, né? é um órgão, né? que ele fica subterrâneo e funciona como reserva de nutrientes, né? esse bubo, ele serve como uma reserva de nutrientes então ele fica subterrâneo, né? e por isso que é bulbosa, né? então é bem legal e como eu já tinha falado antes ela pode ser de interior, né? de casa ou no jardim e a Jacinto, ela se desenvolve e ela chega até 25 centímetros de altura que legal, né? 25 centímetros de altura já fica bem altinha e como eu já tinha falado antes ela é perene, né? então as folhas dela estão sempre verdes vão estar sempre verdes, né? um verde bonito um verde bem chamativo e olha só que engraçado as folhas dela conseguem ficar mais alta do que a própria planta você acredita? as folhas dela chegam até 35 centímetros então ela consegue ficar até mais alta do que a própria planta outra coisa interessante é que as flores dela aparecem sempre na primavera, né? e o formato das flores é um formato de espiga, né? ela tem um formato de espiga e geralmente ela dá seis pétalas, né? dá seis pétalas por galhozinho e são de várias tonalidades, né? então cada 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 jacinto tem uma cor diferente igual, por exemplo tem as brancas rosas, azuis lilás né? essa minha, por exemplo é um lilás, né? então ela começa ela começa azul e vai ficando um pouquinho mais clarinha e vai chegando ao final vai ficando lilás então é bem legal e outra curiosidade também é o perfume que o perfume dela é muito agradável, tá? dependendo do local e das condições que você cultiva ela ela pode florescer durante o ano inteiro independentemente da época, né? e exalar esse perfume super gostoso tanto que eu tô mexendo com ela aqui agora e eu tô sentindo um perfume muito gostoso então é um dos fatores interessantes de você cultivar jacinto, né? e a jacinto ela tem essa cor vibrante, né? essa cor que chama muita atenção e como eu já falei também no começo os cuidados dela são cuidados bem básicos, né? a manutenção é simples, né? você só precisa colocar ela em um local que ela tome sol pelo menos uma hora uma hora e meia de sol por dia a rega é duas vezes por semana isso no inverno e no verão pode se aumentar um pouquinho mais a quantidade de regas, né? geralmente também você pode colocar ela depois durante o dia em uma em uma semi-sombra né? em uma área mais fresquinha em uma semi-sombra que aí ela consegue ficar mais mais tranquila porque por incrível que pareça ela não tolera muito a luz, né? então é uma uma planta que ela não não aguenta muito a luz direto por isso que eu falo que ela tem que ficar muito pouco no sol e depois você colocar ela em uma sombra para ela ficar bem mais tranquila a adubação dela é simples é isso que eu passei para vocês ou ela é plantada direto na terra com adubo orgânico ou na água você pode diluir na água o adubo o adubo granulado e fazer esse 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 adubo esse fortalece esse fertilizante e e é engraçado que ela que você pode estar fazendo essa adubação aí é a cada a cada 10 dias durante os primeiros 4 meses para que ela cresça uma planta bem bonita e bem saudável tá bom então acho que é mais ou menos isso que eu tinha que passar para vocês a respeito dessa planta magnífica aí que é o jacinto né né outra coisa que eu lembrei agora ela não tolera muita água tá excesso de água pode matar jacinto né ela o bubo dela pode abordecer e ela vem a morrer né então você só faz adubação do jeito que eu falei adubação não a rega do jeito que eu falei ou duas vezes por semana no verão aumenta um pouco mais ou quando a terra estiver seca você percebeu lá que a terrinha tá seca aí você vai lá e dá uma regadinha entendeu porque senão pode prejudicar a planta ela vai morrer né se tiver com excesso de muita água uma outra curiosidade que eu já estava esquecendo também é que no final da floração acho que eu já tinha até falado no começo do vídeo você pode fazer a poda dela no comecinho do caule floral e porque aí você consegue estimular ela para fazer a floração a próxima floração entendeu espera ela murchar espera as flores ficarem sequinhas aí quando as flores ficarem sequinhas aí você vai lá faz a poda que ela vai ficar ali bem tranquilinha e na próxima primavera ela vai florir linda e maravilhosa tá bom pessoal então ficou assim o nosso vaso olha só que coisa mais linda queria mostrar pra vocês aqui ó o bubo que eu falei deixando um pouquinho pra fora tá coloquei a areia de rio e essas pedrinhas ornamentais pra deixar mais bonito e olha só que foforice tá dando bebezinho olha lá o bebezinho que lindo lindo esse bebezinho né isso mostra que essa planta ela tá saudável cheia de saúde e vai ficar florida aí por muitos meses aí alguns dias a mais então pessoal tá aí espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo como desplantar e plantar de novo em outro vaso a planta Jacinto é uma planta linda maravilhosa que te dá aí belas flores coloridas se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever no canal porque isso é muito importante para o crescimento quanto mais vocês fazem comentário vocês deixam seu like mais o youtube entende que esse vídeo tá sendo que tem uma boa qualificação e aí ele vai mandar mais para mais pessoas e até a próxima tchau tchau tchau